Sejam bem-vindos ao primeiro SideQuest, nosso podcast que fica intercalando com o nosso podcast principal, é isso? Mais ou menos? Exatamente. SideQuest é um quest paralelo, não é o quest principal, você ouve se quiser, você faz o quest se quiser, mas sempre vale a pena, basicamente é isso. Pra quem não entendeu ainda, tem o podcast principal que sai toda segunda, mas é quinzenal, e entre os intervalos sai o SideQuest que a gente vai comentar sobre o podcast, né? É, a gente vai fazer leitura de e-mails... E também vai ter a parte de indicações, aqui o pessoal do site mais ou menos quer que vocês deem uma checada pra saber se vocês gostam ou não, né? Se possível, também dê um feedback pra saber se vocês escutaram, leram, jogaram o que a gente comentou aqui, né? Enviem seus comentários pra taverna, arroba, mapenguanet.com.br É muito importante receber feedback de vocês. Ou comentem na postagem, no blog. Exatamente. Então vamos para a parte de indicações. Começou o nosso primeiro aqui menu do dia, e vamos começar então com o Erlan, o que você tem aí pra nos indicar? É um livro que eu ainda não terminei de ler. Começou bem. Tem sido uma experiência muito legal, na verdade, até comentei com os meninos mais cedo, que eu queria muito que na nossa próxima reunião nós conversássemos sobre ele, que é o livro Great by Choice, do Jim Collins, que é um administrador norte-americano, onde ele fez uma pesquisa com empresas norte-americanas que conseguiram crescer em momentos de crise pro mercado deles, entendeu? Então ele fez uma pesquisa de sete anos, a duração da pesquisa durou sete anos, onde ele fez análise e conseguiu traçar características em comum entre essas empresas. E ele meio que estabelece, assim, o perfil de empresas que conseguem crescer mesmo nas adversidades. E, tipo, tem sido muito, muito interessante. E é isso. É uma indicação pra gente fazer nossas empresas crescerem. Galera, leiam o livro. Olha aí. Fernanda. Recentemente eu terminei de assistir o Fear The Walking Dead, que é uma criação também do Robert Kirkman, que também escreve os quadrinhos de The Walking Dead. São muito bons. É, são muito bons mesmo. É um seriado homônimo, né, do apocalipse de The Walking Dead. Fear The Walking Dead. É tipo um spin-off, né? Isso. E, assim, não tem o mesmo apego de The Walking Dead, mas tem zumbi, tem matando zumbi, então, vale assistir, assim, eu recomendo. Já acabou a temporada, já? Já acabou. São seis episódios. Ah, tá, pequenininho. Uma pergunta, é... Pra quem não curte a série, tu acha que vale a pena dar uma chance pra esse... Não, não. Se não gosta de The Walking Dead, então nem perde tempo. A pegada é bem... E é mais ação, porque The Walking Dead tem um... Ah, sim. The Walking Dead conta mais... É, The Walking Dead conta mais a história do Rick, né, quando ele acorda, o apocalipse já aconteceu, eles já estão fugindo de zumbi. E Fear The Walking Dead é bem no começo. Mostra os primeiros zumbis, aquela coisa de ninguém sabe o que tá acontecendo, aí eles isolam os condados, no caso, os bairros, né? E aí o exército toma conta, até que, sem spoilers, acontece a merda que sempre acontece em The Walking Dead. Então, quem gosta da série e de zumbis, vale a pena. Quem não tem paciência, então nem perde tempo. É, ok. Eu desisti do The Walking Dead, mas... Eu desisti na primeira, quando eu comecei a ver que tava ficando diferente do quadrinho, eu já meio que... Ok. Nossa, mas ser uma temporada, ela é bem ruim mesmo, né? Mas, tipo, lá pra costa, ela volta a ser legal a temporada. É, agora tá passando a sexta. E eu vou te falar, eu recomendo, a sexta tá... Caralho, já passaram dois episódios. Eu parei na quinta, mas tava bem boa também. Passaram dois episódios agora, dessa sexta temporada, e os dois episódios, eu nem respirava direito de tão foda que foi, assim. A Carol me tá superando... Enfim, gostei pra caramba. Quem existiu, volte. Tiago, o que você traz pra gente aí? É, eu trago milhões de cachorros latindo aqui em volta. Ok. Tô esperando baixar um pouquinho. Ok, Tiago, até amanhã. Obrigado, Tiago. Acabou, então. Obrigado pela dica. Acho que deu. Tá, eu vou indicar um livro de um autor chamado Scott Meyer, chamado Off to be the Wizard. Infelizmente, ainda não tem tradução em português. É o primeiro livro de uma trilogia, acabei descobrindo isso na metade do livro. A história é mais ou menos assim. Um nerd, nem a gente, talvez da idade do Herman, passa tempo demais na internet e acaba descobrindo um arquivo de texto. E nesse arquivo de texto, ele é meio hacker, assim, tem de programação. E ele acaba fazendo algo que ele sempre faz em todas as coisas que ele hackeia. Ele tenta procurar o nome dele. Os bancos de dados. Que obsessão. É, tipo, a galera que procura o nome no Google pra ver o que ele vai achar. Ok. Ele procura o nome dele. E ele acaba achando o nome dele nesse arquivo gigantesco. E ele percebe que vários outros códigos que estão ali em volta representam coisas dele. Então, tem a altura dele, tem o saldo da conta bancária dele, etc, etc. Ele acaba alterando a altura dele pra altura que ele gostaria de ter só de sacanagem, pra ficar gravado ali. E ele vai no banheiro e vir já fora da privada, vê a parte de cima do espelho. E aí ele percebe que ele ficou mais alto. E aí ele descobre que alterando as coisas nesse arquivo, ele consegue alterar a realidade em volta dele. Olha. Óbvio que o cara começa a fazer isso pra ganhar dinheiro, etc. Mas não faz o mal em nenhum momento, porque ele não tá roubando de ninguém. Mas ele acaba arranjando problema, né? Com as autoridades, etc. Que vão atrás dele. E quando ele tá prestes a ser preso... Isso tudo é, tipo, bem nos primeiros capítulos do livro, tá? Não tô dando spoiler. É tipo a sinopse do livro. Quando ele tá prestes a ser preso, ele aciona o plano de fuga dele. Que quer alterar o tempo dele e o espaço. E aí ele acaba indo pra Europa Medieval, pra Inglaterra Medieval, onde ele tem o plano de chegar num vilarejo e dizer que ele é um mago. Usar a tecnologia pra ser um mago. E o livro é muito divertido, assim. É muito engraçado. É cheio de referência nerd. Do mesmo estilo do Jogador Número 1. Eu acho que quem leu, a gente vai... Eu tô lendo, eu tô lendo. Pois é, se tu tá curtindo o Jogador Número 1, tu vai gostar muito do Off to Be the Weaver. Então essa é a minha recomendação. Então eu vou indicar também o livro, né? Eu pensei que alguém ia indicar documentário, jogo, alguma coisa. Mas não, todo mundo foi pro livro e tal. O pessoal tá muito curto. Eu vou indicar um livro do Neil Gaiman. É O Oceano no Fim do Caminho. Porra, né, eu vou falar de curto. Neil Gaiman, pra quem não sabe, ele é o escritor do... É do Sandman. Ele é escritor do Sandman. E eu gosto muito dele, do Neil Gaiman. Porque toda vez que ele escreve algum livro, ele põe magia e tudo mais. Mas sempre é uma coisa muito... Que você meio que pode encontrar em qualquer esquina, assim. Não é uma magia muito, tipo, fantasiosa. Fica meio que um pé na realidade, assim, entendeu? É, o realismo fantástico. Exatamente. E ao mesmo tempo, sempre com um tom meio sinistro. Porque você nunca sabe mais ou menos o porquê daquilo e o porquê tá acontecendo. Vou contar um pouco assim da sinopse. É um cara que ele sai do casamento dele. E aí ele vai visitar a casa dele quando ele é criança. E ele começa a relembrar o que aconteceu quando ele é criança. O livro todo é na visão dele como criança. E aí você não sabe mais ou menos se é ou ele que não tá lembrando das coisas direito. E ele tá imaginando coisa porque ele é uma criança. Ou se realmente tá acontecendo coisas fantásticas em volta da casa dele. Então fica nessa brincadeira se realmente é o que aconteceu. Ou se ele que tá imaginando as coisas porque ele é uma criança. E é isso. É muito bacana. É bem curtir o livro. Acho que tem 250 páginas, assim. Dá pra tu ler em duas sentadas. E é bem bacana. Eu gosto muito do Neil Gaiman. Então fica aí a minha indicação. É, eu também gosto muito do Neil Gaiman. E ele vai lançar, ou já lançou, ou tá lançando. Eu acho que é uma HQ em que a Bela, a Adormecida e a Branca de Neve, elas são protagonistas, né? E não tem príncipe. O príncipe é a Branca de Neve que beija a Bela Adormecida. E eu achei isso muito legal. É bem revolucionário. Bem azul como a gente. Revolucionário é tipo fábula. Isso, para fábulas, exatamente. Porque revolucionário, o Neil Gaiman é sinônimo de revolucionário. Então... É, muito bom. Na verdade, ele é meio que sinônimo de maconha e tal. A esposa dele que é pior que é, né? A esposa dele é mais louca ainda. Mas sim, tudo certo? Acabou? Acabou. Então, beleza. Agora vamos ver o que os corvos trouxeram para a gente. Domingos Coelho. O arquivo MP3 está faltando. Aê! Primeiro comentário. Vai, palmas. É, primeiro comentário. Primeiro comentário da taverna numa pingoria. O arquivo MP3 está faltando. A gente precisa comentar, né? Que tem um pequeno probleminha no primeiro dia do podcast. Mas todos foram resolvidos. O feed está funcionando. Você já pode achar o podcast qualquer. Aplicativo de podcast. Sei lá, Android. iPhone. Qualquer coisa. Então já pode ensinar aí de boa. Então não tem problema. Está tudo funcionando de boa. Se qualquer problema, você pode me avisar no meu Twitter. Liane no Mata. Muito bom relembrar a nossa infância nostálgica, mesmo quando morava em São Paulo, quando pequena. Como, por exemplo, os desenhos que assistiam na TV Manchete, jogos do Nintendo 64 e do Mega Drive. Curte muito e compartilhe esse podcast. Parabéns, nerds. Valeu, a Liane. Olha aí, eu não pedi para ela comentar, nem falei especificamente para ela, mas eu trabalhei com a Liane. Inclusive tem um... Então é Chegas. É, é Chegas. Ah, ok. Tem um batimóvel dela até hoje lá na agência, que ela nunca foi buscar. Eu acho que no dia que eu sair eu levo também. Calma aí, tamanho real. Calma aí. Explica isso. Não, claro que não. Ei, eu quero esse batimóvel. Ele é grandinho, assim. Acho que ele tem talvez uns 30 centímetros. É grandinho, é bem legal. Ele solta... É daquele antigo do filme do Tim Burton. Tu podia fazer que nem a tua escola e dizer que é teu. Não, mas era... Canibais. Propriedade, Tiago. Pois é. Liane nunca voltou para buscar seu batimóvel quando ela pediu demissão. Mas tá guardadinho, né? A gente tá cuidando bem dele. Tô brincando todo dia, né? Vum, vum, na gente. Ele é muito maneiro. Ele tem botões. Ele solta, tipo... Ele levanta umas metralhadorazinhas, assim, do lado. Ele solta aquele foguinho atrás quando anda. E tem aquele... Ele solta tipo um projétil na frente, assim. Ele é muito maluco. Bacana. Pô, eu quero realmente isso agora. É, eu também quero. Elvis da Silva Benayon. Parabéns pelo podcast. Tria sonora da hora. A Fernanda é muito fofinha. Hum, 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 risos. E o anime do... Já quero. E o anime do moleque com bola rosa era o Bucky. Se bem que não era uma bola que ele segurava, e sim uma carinha com perninhas e bracinhos. E ele compartilhou o vídeo e, tipo, foi, tipo, explosão de nostalgia na minha frente. Deixa eu te falar que eu nunca... Fica a dica, hein, Erlão. Tu nunca viu esse vídeo? Não, não, não. Eu vi o vídeo que ele compartilhou, mas eu nunca vi o desenho. É, tu nunca viu esse desenho? Você que tá visto. Cara, era muito estranho. Fica a dica, hein, Erlão. Achei bizarro. Antônio Demônio. Sinto mágoas do Tiago Diabo. Ele não me citou como o cara que levou ele pra assistir Senhor dos Anéis na estreia. É que eu não falei de estreia do Senhor dos Anéis, mas acho que ele tá reclamando por causa de origem nerd, né? É, pode ser. Realmente, todo o amor que eu sinto por Senhor dos Anéis, que acho que é o meu fundo favorito. Foi culpa do Antônio, realmente. Foi o que me levou pra assistir Senhor dos Anéis na estreia, não fazia ideia do que era. Mudou pra sempre a minha vida. Então, obrigado, Antônio. Gina Oliveira. Eu quase mato os meus sobrinhos de raiva quando disse que o Estúdio 5 dava ingressos de graça na ZL. Zona Leste. Tem que explicar, vai que ninguém não é de Manaus. Mas eu acho que toda cidade tem uma ZL, não tem? Tem, mas a nossa é mais barra pesada. Será? Eu acho que não. A nossa é Zona Lost. Ah. E pra quem não acredita, sim, é verdade. Eu recebia uns cartões enormes na porta da minha casa e fugia pro Estúdio 5 pra assistir o Senhor dos Anéis. Eu perdi as contas na sétima vez em que assisti. Pô, legal. Eu queria ir pro cinema de graça. De verdade. Eu não sabia dessa parada, até respondi pra ela lá no blog, porque eu assisti a Sociedade do Anel no cinema umas seis vezes. E metade foi lá no Cinemark. Se eu soubesse que ele tava dando graça de graça, eu ficava por ali pela Zona Leste. Fumando alguma coisa. Já quebra. Pra conceito. Tá na Zona Leste. E nós recebemos um e-mail. O que que é o e-mail? É bem grandinho. Eu não vou ler o protesto pelo início dele, mas tudo bem. Lê aí, Tiago. Voltei. Nossa, que voz é essa no meio do nada. Tá aí, eu acho que leu o Erlan. Chegou atrasado. Tá, leu o quê? O e-mail. Da Dreca Moreira. Tá, eu tenho que falar. Vocês vão conhecer. Recebemos um e-mail da Dreca Moreira. O quê? Como é que eu faço? Faz como tu faz no momento. Só lê, tipo assim. Não tem que falar. Recebemos um e-mail. Yay! Não. A gente já fez tudo isso. Já tá no meio. Tá, tá. Galera, também recebemos um e-mail da Dreca Moreira. Eu leio o e-mail todo. Ele é bem grande. Eu espero que não, senão o podcast vai ter uma hora. Lê só o primeiro parágrafo. Então, galera, recebemos um e-mail. Nosso primeiro e-mail é da Dreca Moreira. Um beijo pra Dreca Moreira. E ela começou o e-mail. Beijo. Tá demais. Beijo pro pessoal de casa. Muito especial pra gente. Nosso primeiro e-mail. Estamos emocionados. Ela começou o e-mail assim. Achei legal o host com língua presa. É isso mesmo ou é aparelho? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Se for língua presa, eu conheço gente que se identificaria. É inclusão dentro do nosso podcast, né? É a cota. Em compensação, né? Eu sou negro também, né? Então, tipo... Opa, mano, eu tenho cota pra caralho. É o podcast mais diversificado da internet. É. Exatamente. É. E a Fernanda só avisou depois. Foi tenso. Compramos ingressos lá longe deles. Eu sempre achei que chamava o vento. Meu superpoder é abrir portas de shopping. Isso ela comentou que a Fernanda... Ela comentou... Não faz sentido nenhum. Ela comentou... Ela comentou três assuntos ao mesmo tempo, né? Esse sobre... Esse sobre os ingressos só é uma inverdade. Eu preciso dizer que as primeiras pessoas pra quem eu avisei foi pra ela, pro Elvis e pra Anapê no grupo. Ao mesmo tempo em que eu comprava o meu e escrevia a matéria. Isso é injusto. Eu protesto e achei desnecessário. Então, na verdade, o meio dela é bem grande. Ela vai comentando várias coisas do nosso podcast, da nossa edição anterior. E, na verdade, ela até explica por que ele é meio sem nex. Ela bota um PS lá no final. Eu escrevi enquanto ouvia. Por isso o motivo do post enorme. E acho que por isso que ela fica comentando várias coisas, assim, né? Ela escutando e falando. É. Eu quero destacar aqui e fazer coro. Ela fala assim... Erlan não gosta de cachorro. Queima demônio. Pô. Eu cheguei a mencionar dessa forma, eu não gosto de cachorro. Chegou. Ficou super entendido. Você disse, não sou tão apegado à minha cachorra quanto vocês, de vocês. Isso pra mim é... Tem a parte final que eu deixei, que é... Eu não tenho cachorro. É, então. Mas é porque cachorro não é meu. É da minha irmã. Me retratando. Não é que eu não gosto de cachorro. Eu só... Sei lá. Só chuta. Eu só não gosto como vocês gostam. Mas não faço uma data pra nenhum. E até sinto pena. A coisa da minha cachorrinha faz carinho nela. Bem com o cachorro dos meus amigos. Traduzindo. Eu faço a falciane com os cachorros dos meus amigos. Com os cachorros. Ah, gente. Interpreta aí como eu quiser. Se quiser mandar mais e-mail, a gente manda pra onde? Taverna. Arroba. Mappinguanerd.com.br Ou pelos comentários do Mappinguanerd. No post do podcast. Exatamente. A gente manda mais uma coisa, se a pessoa quiser. Visitar o site. O blog tá cheio de novidade. Inclusive na equipe, que aumentou. Entrou uma galera nova, que se juntou lá. O Antônio, o Sara, a Larissa. Eles já publicaram um monte de coisa legal. Então vão lá no blog conferir. Seja da Samanta, do Ayrton, do Alberto, do Nakamura. Entrou também o Anderson Green Devil. Que é quem faz todas as artes do Taverna do Mappinguari até agora. Que, porra, ficaram incríveis. E ele acabou de fazer também uma capa pra série de contos que o Nakamura vai publicar. Chamada Revoadas do Irapuru. Contos na Paris dos Trópicos. É uma história publicada em capítulos semanais do blog. No primeiro capítulo, um carinha esbarra em uma ruiva misteriosa na Manaus da Bela Epoca. Ela derruba um pingente, mas ele esconde no Teatro Amazonas. Ele acorda hoje, em 2015. E quando ele vai lá no Teatro Amazonas, ele descobre que o pingente ainda tá lá. Então, o Nakamura misturou aí fatos históricos e pessoas reais com coisas fantásticas e fantasia pra criar uma história aí bem cheia de mistério. Vão lá conferir lá no blog. Mappinguanerd.com.br Acesse. E eu sei que é muito feio falar isso, mas clica em todas as propagandas pra ajudar. Seguinte, a gente tem uma coluna a cada duas semanas no blog, que é o Nerd Songs. Que a gente faz uma playlist de músicas nerds. O tema dessa semana é Cavaleiros do Zodíaco. Mas, especificamente, aquela fita cassete que a gente tinha de Cavaleiros do Zodíaco com a trilha brasileira. Que tinha a molecadinha lá cantando o rap do Zodíaco. Caramba, rap do Zodíaco. E a música Camarim e Nasaori. É, o rap do Zodíaco. Exatamente. O rap do Zodíaco. É, eu acho que eu não tive um CD com essa. Caramba, eu vou botar essa. Eu não tive um CD. Eu não tive um CD, eu não conheço. Vá conferir o rap do Zodíaco e todas as músicas desse Safir da Cassete CD ou vinil no blog. Mappinguanerd.com.br Esse acaba mais um site... Mais um não. Primeiro, o site de Quest, né? E próxima segunda-feira tem podcast novo. Eita do caralho. Tchau. Calma, a perna já quer seguir ela já. É um rap do Zodíaco. Vem comigo pra você aprender. É um rap do Zodíaco. Cada signo um jeito de ser. É um rap do Zodíaco. Vem comigo pra você aprender. É um rap do Zodíaco. Cada signo um jeito de ser. Primeiro é o carneiro, comandante natural. Um grande companheiro, sabe ser muito legal. Touro é tranquilo e adora desenhar. Pinta logo tudo aquilo que ele gosta de criar. Gêmeos curiosos, tem a sede do saber. Ele é estudioso, gosta muito de aprender. É um rap do Zodíaco. Vem comigo pra você aprender. É um rap do Zodíaco. Cada signo um jeito de ser. Agora o caranguejo chora fácil e melhor. Mas o seu maior desejo é saber tudo de cor. Leandro me errei na floresta do Zodíaco. Sua ordem, sua lei não irrite o animal. Virgem lava jeito pra dinheiro acumular. Possui o seu defeito, pois não gosta de gastar. É um rap do Zodíaco. Vem comigo pra você aprender. É um rap do Zodíaco. Cada signo um jeito de ser. Quem é de balança tem o dom de equilibrar. E por isso não se cansa de ser justo pra julgar. Escorpião misterioso, se não fosse decemido. Descobrir um mentiroso é o seu hobby preferido. Sagitário é muito ativo, mas às vezes meio ruim. De pensamento positivo, eis aí sua virtude. É um rap do Zodíaco. Vem comigo pra você aprender. É um rap do Zodíaco. Cada signo um jeito de ser. Capricório impaciente. Chega onde quer chegar. Gosta de seguir em frente. Tanto faz que demorar. Acordo sociável, quero amigos ao redor. Inteligente e amável. Lava a vida na maior. Veste sonhador. Tem talento musical. Quase nunca cumpridor. De horário pontual. É um rap do Zodíaco. Já deu tempo de você aprender. É um rap do Zodíaco. Cada signo um jeito de ser. É um rap do Zodíaco. Já deu tempo de você aprender. É um rap do Zodíaco. Cada signo um jeito de ser. É um rap do Zodíaco. Já deu tempo de você aprender. É um rap do Zodíaco. Sério. O Zodíaco não gravou, mas eu senti medo por ele. É exatamente por isso que eu não gravei. Cara, é porque assim... O que? Tem medo de fantasma? Eu tenho medo de tudo. Não, é assim... Acho que sim, cara. É um negócio que eu prefiro não ver. De preferência. Tu quer ver? O que? Fantasma? Ah, então. Eu não acredito, né? Mas... Se eu ver, vai ser louco. Sei lá. Desde que eu não morra. Citando a Fernanda. Se tu ver, vai ser o capeta. Ver uma frase dela. Bordão dela. Já assisti muito filme de terror pra saber que fugir de fantasma não dá. Então, tipo, se eu ver, eu vou me fuder. Exatamente. Mas não acredito nisso. Então é isso. Não, já acabou faz tempo. Tô só ouvindo aí. Saca só, eu vou mexer em umas configurações aqui do painel do headset e tu me disse se fica pior ou se fica melhor. Ok. Pode ser. Vou ficar falando a mesma coisa mil vezes. Pode ser. Vou ficar falando a mesma coisa mil vezes. Vou ficar falando a mesma coisa mil vezes. Pensei que tinha dado bug. Vou ficar falando a mesma coisa mil vezes. Vou ficar falando a mesma coisa mil vezes. Eu acho que você tem que gravar isso aí. Vou ficar falando a mesma coisa mil vezes. Eu também, eu tô gravando. Mas melhorou ou piorou agora? Nesse instante. Eu acho que melhorou Ah, legal, vai ficar assim Mas ficou tua voz na minha cabeça Ficar falando uma coisa mil vezes Mil vezes, mil vezes, mil vezes Fazer um funk, né? Beleza, beleza